Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas com mais um vídeo pra vocês, voltando aqui no YouTube com mais gameplay, porque... Tô parado, né? Tô parado, tô parado. Bem provável que o YouTube nem recomenda mais vídeos, meu. Haha. Vamos aqui nas pistas padrão mesmo. Ah, só tem esses dois desbloqueados. Vou com fusqueta. Bora. Bora. Vou botar o fusquinha pra correr. Vamos ver do que ele é capaz. Parece que tá andando bem o carro, mano. Vamos pegar os dois aqui já. Opa. Só não pode sair da pra fora. Ui. Aí. Pera aí. Tá, isso olha pra trás. Mandou o drift. Esfreia. E buzina. Fica aí, cara. Não, 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 não. Aê. Opa. Tá um lasqueiro. Já foi o... Vidro traseiro. Opa. Nossa, nós é o drift. Segura aí, Fio. Não vai passar não. Pula demais, velho. A Fusqueta tá como, hein? Ó Pedindo passagem Eita, cara Já saiu os dois portos, ó Vira, 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 vira Aí Eita Quase capotou Ó Chamando a habilidade Ixi, voou a roda ali De que que foi? Foi a minha roda que voou? Não É o step Só vai, carai Vai Ó Mandou um drift ali, velho Ó, só nos drift, filho Eita Tá desmontando meu carro todinho, velho Fusqueta de papel Sai, filho Vai pra lá, vai Me dê passagem Fusqueta tá desmontando, velho Olha Já tá sem duas portas Aí A gente passa os dois aqui, ó Segura um Ó Quebrou o rolê ali, hein Quebrou o rolê ali, hein Vai pra lá, vai Me deixa Mas se eu não mudou o herbe aí, pô Ó Só na drifteira Uh Vamos passar Vamos pra... Aí Por pouco a gente passa Ó Calma, calma, calma Quase perdi o controle ali Olha Volta, volta, volta Aí Bora Ah, mano Deixa eu passar, velho Ah Ficamos em terceiro, galera Fusqueta mandou bem Mandou bem É isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Falei baixo Porque são Três e meia Quatro horas da manhã Beleza Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Fortalece aí Beleza Vai lá no facebook É... Facebook.com Barra BRKLucas Segue nós lá Que em breve eu estarei fazendo vídeo lá Aliás Live Beleza, galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Falou E Até a próxima Fui